Volto agora com uma história policial absurda que aconteceu em Bataguaçu, viu? A polícia civil de lá cumpriu o mandado de internação contra um menor de idade porque ele tá sendo acusado de furtar bebês na região. Gente, vocês não escutaram errado não, tá? Um menor de idade acusado de furtar bebês. Mariana Ostenberg tá aqui comigo na tela. Mariana, como que aconteceu isso, hein? Que história assustadora, hein, Mari? É verdade, Rodrigo. A Delegacia da Mulher e o SIG de Bataguaçu fizeram uma operação e cumpriram esse mandado contra o adolescente. Ele é investigado por diversos crimes, entre eles por lesão corporal e o sequestro de um recém-nascido e de um outro bebê. Na primeira vez, a criança foi levada para a casa do adolescente. E na segunda, o bebê foi encontrado em uma boca de fumo, onde o bebê teria sido levado por esse menor infrator. Quando os policiais encontraram o adolescente, ele tava com 11 gramas de crack e, por isso, também vai responder pelo crime análogo ao tráfico de drogas, segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O autor deve ser enviado para uma unidade de internação provisória. Volto com você. Bom, obrigado, viu, Mari? Mari, que história assustadora, hein? Assustadora. Não tem outra palavra a definir, gente. O menor furtando crianças. Furtando crianças.